Bom dia, gente. Meu nome é Paola e eu sou aluno de doutorado, junto com a Taji Clivan e o Ramon, aqui no curso de Geofísica e a nossa área é a Eletricidade e Atmosférica. Então, eu tenho essa apresentação que eu geralmente faço nas aulas do professor Eurico para dar uma introdução para os alunos dele sobre a Eletricidade e Atmosférica, então o que é, o que a gente estuda aqui, algumas características básicas dos raios. Então, é mais para vocês entrarem no nosso mundo e depois a Taji vai falar um pouco sobre a área dela, o Ramon vai mostrar um pouco para vocês da câmera que a gente usa para fazer essas filmagens especiais, que não é qualquer câmera que a gente pode usar. Depois o Ivan também vai falar um pouco do trabalho dele e aprofundar mais sobre o assunto para vocês. Bem, então, eu chamo de Essência dos Raios essa minha apresentação. E vamos lá. Bem, eu tenho licença em Física pela Unital em Cabatera, já tenho mestrado aqui na Geofísica, na área de Eletricidade e Atmosférica. Essas são algumas das fotos de congressos que eu participei, das campanhas que a gente fazia nos prédios para fazer essas análises dos raios. Algumas coisas aqui dentro do LIT a gente já fez também com as nossas câmeras de alta velocidade e algumas visitas técnicas também em outros países. Bem, então, o que é o raio, né? As pessoas sempre quando falam, ah, você estuda raio. Então, o raio sobe ou desce? Ele atinge duas vezes o mesmo lugar? Como posso me proteger? Essas são as perguntas que a gente sempre ouve quando a gente fala que estuda raio. Então, o raio, ele é o canal visível, tá? O termo raio, ele é o canal visível. O trovão, ele é o som produzido por esse canal, tá? Então, basicamente é isso. E o relâmpago, né? Porque as pessoas às vezes confundem. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Tem cadeira ali, se o senhor quiser. Imagina. Então, geralmente as pessoas, elas confundem, né? O raio, o relâmpago, principalmente. Então, aqui a gente explica que o raio, ele é o canal visível, que você consegue enxergar. O relâmpago, ele é o clarão, que a gente consegue ver, que é a luz produzida pelo canal. E o trovão, nada mais é do que o som produzido pela descarga, tá? Então, o que é um raio? O raio, ele é uma descarga elétrica com uma grande intensidade. É basicamente aquele choque que a gente leva na tomada, só que em uma proporção muito maior. Ele pode ser de polaridade positiva ou negativa. Vai depender da carga líquida que ele vai transferir para o solo. E qual que é a intensidade de um raio? Então, para vocês terem uma ideia, né? Do cotidiano que a gente está acostumado, um chuveiro elétrico, para a gente aquecer a água do chuveiro elétrico, ele gastaria em torno de 30 amperes, tá? O canal do raio, em média, ele tem cerca de mil vezes a capacidade do chuveiro. Ou seja, aproximadamente 30 mil amperes está ali no canal do raio, tá? Então, em média, tá? A gente tem abaixo 8 mil, que são os intranúveis, tem de mil. E chega até 200 quilo amperes, 200 mil amperes, tá? Então, é muita corrente fluindo pelo canal. E quanto tempo dura um raio? Então, ele dura um piscar de olhos. Piscar de olhos é aproximadamente 100 milissegundos, enquanto uma descarga, ela toca o solo e cessa em torno de 200 a 300 milissegundos. Então, ele é muito rápido. Isso daqui é uma filmagem normal, de câmera normal, não de câmera de alta velocidade. E a temperatura do raio? Então, a gente tem ali o ponto de ebulição d'água, né? Que a gente passa o café, em torno de 100 graus Celsius. Já a superfície do Sol, que é o que a gente conhece que é mais quente, ele é aproximadamente 5.600 graus Celsius. Já o canal do raio, ele é cerca de 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. Ele é cerca de 30 mil graus Celsius, tá? Então, ele é um canal muito aquecido. E a espessura, né? Qual é o tamanho do canal do raio? Essas daqui são duas malhas de vidro, tá? Que foram adaptadas em para-raios, pra conseguir medir ali a espessura do canal do raio. Então, esse experimento foi feito e foi medido aproximadamente 2 centímetros de espessura ali que tem no canal do raio, tá? Eu posso interromper? Claro! No caso, essa espessura média, ela varia muito, esses 2 centímetros? Isso, é média, né? Foi nesse experimento aqui que eles determinaram. Não foram feitos muitos outros experimentos com relação a isso, mas esse daqui é um paper que a gente tem acesso. Então, a gente viu que, nesse caso, foi de aproximadamente 2 centímetros, mas pode variar aí. 1 centímetro e meio, 3 centímetros. É em torno disso, mais ou menos uma moeda de 1 real aí. Tá? Então, por que que o raio, ele é tão perigoso, né? Por que que a gente sempre fala pras pessoas, olha, toma cuidado, não fica fora de casa em tempestade, porque a gente viu que a intensidade dele, a duração, que é muito rápido, e a temperatura, né? Tudo isso dentro de um diâmetro ali de uma moeda de 1 real. Então, é por isso que o raio, ele é tão destrutivo e tão perigoso, tá? Bem, agora uma pergunta pra vocês. Vocês sabem onde e como os raios se formam? Diferença potencial, tem que ser isso. Sim, por aí, mas você sabe onde eles se formam? Gente, pode falar sim ou não, não tem problema. Eu sei. Pode falar no céu. No céu, certo. No céu. Céu limpo? Não, tem que ter. Então, é difícil ter uma diferença potencial com céu limpo, né? Então, eu sei que, por exemplo, quando você tem erupção vulcânica, você geralmente tem muita descarga elétrica, porque você tem regiões de nuvens com polaridade positiva na graça, chego que geram esse potencial. Então, é a mesma coisa, né? Bom, quer falar alguma coisa? Então, pessoal, os raios que nós estudamos, tá? Eles, ou seja, a maioria que acontece na atmosfera, eles são formados no interior de nuvens de tempestade, que são chamadas de cumulonimbus, tá? Essa daqui é uma foto de uma cumulonimbus típica, tá? Ela tem uma extensão vertical, que pode variar de 12 a 18 quilômetros. Então, ela se estende desde a base até o topo, entre 12 e 18 quilômetros. E, geralmente, né, as mais características, elas têm esse formato no topo dela de bigorna, ou seja, ela começa a se espalhar na parte superior, então, ela tem essa característica de formato de bigorna. E como que acontece o raio no interior da nuvem? Então, enquanto ela está se desenvolvendo, no interior dela, as gotículas de água e os cristais de gelo estão continuamente se chocando, enquanto ela está em evolução, tá? E durante esse processo, pessoal, isso é básico, é bastante complexo a inserção do raio, tá? Isso daqui é o básico que a gente fala pra vocês, que é pra vocês saberem, terem uma ideia de como, mais ou menos, acontece. Então, durante esse processo, né, essas partículas, elas são carregadas e elas vão ser positivas ou negativas, tá? Elas vão se alojar no interior da nuvem de uma forma a formar três principais centros de cargas. Existem nuvens que têm apenas dois centros, existem nuvens que têm mais de três centros de cargas, mas o que a gente está acostumado a lidar são três principais centros de cargas. A gente tem um negativo predominante no centro da nuvem, um positivo menor na base da nuvem e um positivo maior que da base no topo dessa nuvem, tá? E entre esses centros de cargas, o campo elétrico é muito intenso, a ponto de dar início a um líder, uma pequena descarga elétrica, entre esses centros de cargas, tá? Então, aqui a gente vai ter uma descarga elétrica que tem duas polaridades, a polaridade positiva e a negativa. A gente chama isso daqui de líder bipolar bidirecional. Bipolar porque tem duas polaridades e bidirecional porque ele se propaga em meio ao centro negativo de cargas, que é representado nessa cor azul. E esse daqui é a polaridade positiva, representada pela cor vermelha, tá? Enquanto a polaridade negativa, que é a cor azul, ela vai se propagar em meio ao centro positivo de cargas, tá? Alguma dúvida, gente? Não tá. É só em comum, em mesmo que se formam na rainha? Nas nuvens? Isso? Sim. Por quê? Sim, porque ela tem toda essa estrutura durante a evolução das partículas se colidirem e se carregarem e se alojarem dessa forma. Existem também as CSMs, né? Que são aquelas grandes convecções, mas sempre tá ali uma cumuluzinha. SCM. SCM. SCM, obrigada. E aí, se for de acordo com aquelas características mais circulares, é CCM. Tá. E já é o futuro logístico, gente. É, o sistema convectivo de mesma escala. Isso mesmo. Obrigada, Raul. Que são aclomerados delas. Aclomerados muito grandes. Então, basicamente, que raios só se formam em duas condições quando você tem essa nuvem e em erupção? Não, em outras condições também, que é o que eu vou falar agora. Tá. Tem também em explosões nucleares. E também já foi detectado durante tempestades de neve, tá? Mas a gente não tem nenhum registro pra mostrar. Mas já foi detectado durante tempestades de neve a ocorrência de raios. Tem também incêndio florestal. Nuvens de incêndio florestal, se for muito grande também, muito profundo também, pode gerar raio. Mesmo sem chuva, sem nada. Que é por conta das partículas que estão ali dentro, que daí acontece a mesma coisa. Elas se chocam. É, é similar, é como se fosse um vulcão. É como se fosse o que acontece com o vulcão. Isso. Bem, então... Mas são exceções, assim. Sim. São casos bem raros. Mas a gente sabe por quê. Porque a gente tem um sistema de detecção que eles operam nessas regiões. Então, eles sabem o que aconteceu ali e tem uma detecção de descarga ali. Então, a gente sabe o que pode acontecer nesses lugares por conta disso. Não que tenha sido observado. Mas são detecções que ocorreram ali. Então, acho que em tese, tempestade de areia também seria capaz. Sim. Provavelmente. Mas tem que ser muito... Muito severo, né? Tem que ser muito intenso mesmo. Eu não sei se já foi observado. É, então a tempestade de areia também não... Não... Só. Porque a tempestade de areia é mais horizontal, né? Então é mais difícil. É, é mais difícil. Mas aí... Porque às vezes ela se mistura com tempestades. Porque às vezes a corrente descendente dessa junção é muito intensa pode gerar uma tempestade de areia. E aí tem raios. Mas aí os raios não são por causa da tempestade de areia. E aí fica meio... Não tem que ver. Mas, por exemplo, no deserto, na tempestade de areia, puramente no deserto, eu não sei se teria condições suficientes para ter raio. É, acho que em Marte tem. Sim, em Marte os planetas tem. Bem, então depois de iniciar esse líder bipolar bidirecional, ele vai se propagar, tá? Ele vai começar a se estender. Uma parte dele no interior da nuvem e a outra, ela pode ir em direção ao solo, como também pode estar ali dentro da nuvem e depois terminar. Vou falar para vocês dos três tipos de raios, que um deles é o intranuvem e começa e termina na nuvem, tá? Então, a minha pergunta, né? Apenas as nuvens, elas produzem os raios? Não, pessoal. As erupções vulcânicas, como o colega ali falou, elas também podem produzir os raios por conta ali desse descarregamento das partículas e os raios podem começar a ocorrer durante essas erupções. E também já foi visto em explosões nucleares também a formação de descargas elétricas, tá? Então, aqui a gente tem uma explosão nuclear. Vocês podem ver que essas descargas aqui, elas partem do solo e vão em direção à nuvem, tá? Então, essas são as que a gente tem acesso pela internet, de vídeos, enfim. Então, falando um pouquinho dos raios no planeta Terra, tá? Então, a cada segundo que está se passando daqui da nossa conversa, estão acontecendo 100 raios em algum lugar do planeta. Embora que a gente já esteja no outono, lá no hemisfério norte, eles já estão entrando na primavera e lá estão começando, daí, as tempestades. Então, cessa aqui, começa lá e assim por diante, tá? E fica nesse ciclo. Então, a cada segundo, 100 raios acontecem. Isso dá cerca de 8 milhões de raios por dia no planeta Terra. E no ano, dá um total aí de 3 bilhões, tá? Então, essas daqui são as tempestades que estão ocorrendo ali nos continentes. Então, vocês podem ver que o tempo inteiro está acontecendo. Tem o Air Glow ali também, que também é assunto. Dá pra ver, né? Eu já nem falo, porque não é muito a minha área. É, porque se a gente for ver, se a gente for falar tudo, né, não dá. Volta lá, eu não vi o que passou. Que bom, porque estava tentando para os raios. Volta lá. É mesmo? É, só pra ver. Só rapidinho, só pra ver. Achei que era brincadeira. Eu fiquei olhando os raios, é verdade. Não, não, tá bom. Eu fiquei tanto olhando os raios que não vi. Não foi certo. Tá bom. Esverde a lima. É, bem legal. Esse aí é da estação espacial, né? Isso, esse é. Ah, foi filmado por isso. Acelerado isso aí, né? Uhum. Tempo real é mais devagar. Uns 400 quilômetros. Que tem a história de um desses que filmou, né? E da reentrada, eles pediu. O cara morreu nisso. É, ele recebeu. Sim, é. O Marcelo tem esse vídeo. Eu acho que ele vai mostrar. Marcelo tem, ele mostra nas aulas dele. É, o Marcelo mostra. É. Que ele fez essas filmagens de lá. E como a filmagem é transmitida via satélite, então o pessoal recebeu a filmagem. Mas aí o rapaz lá, quando veio... Já recebeu o rapaz. Não recebeu ele. É, então vamos falar um pouquinho também da densidade de raios, né? Quais são os... Naquela época... Ai, eu interrompeu. Na época, naquela época era onda espacial, não era ainda estação espacial. É. Que era mais, digamos, mais perigoso, sei lá. Aconteceu muitos acidentes. Aconteceram muitos acidentes. Bem, então, quais são os locais no planeta que mais acontecem raios? Esse daqui é um mapa de densidades, tá? Esses lugares mais escuros, mapa, mais vermelho, são os lugares que mais acontecem raios. Bem, a gente tem Brasil, Estados Unidos. Então, esses pontos, hotspots, eles são os lugares onde mais acontecem. África, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, México, Índia, Austrália, Brasil, são os locais onde mais acontecem raios no planeta. Então, aqui dentro do Brasil, nós temos os top 10 de maior incidência de raios. Então, em primeiro lugar, a gente tem Tocantins com 17 raios por quilômetro quadrado, tá? Então, a cada quilômetro quadrado acontecem 17 raios por ano, certo? Então, Tocantins está em primeiro lugar, com 17. A Amazonas 16, a Acre 16 também. Tem ali um vírgula, alguma coisa, mas eles estão nesse ranking. Maranhão 13, Pará 12, Rondônia 11, Mato Grosso 11 também, Roraima 8, Piauí 8. E São Paulo, que é o local que a gente está, ele está em décimo, cerca de 5 raios por quilômetro quadrado por ano, tá? Então, São Paulo, aqui a gente tenta tirar leite de pedra, né? Porque a gente faz as análises aqui. Leite de pedra é lá, onde a gente vê. É lá. Lá em cima. Lá, ali, para aí. Mas se a gente for olhar nesse ranking, né? Não, a gente está lá. E lá a gente tira leite de diamante. Nossa, para pegar raio lá, demorou. Consegui muito pouca coisa. Opa, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Opa! Muito bem, é um prazer. Tudo bem? Vocês são... Os outros eu já conheço. Vocês são todos os alunos. Meu professor de geofísica. A segunda turma. A primeira turma. A primeira turma. A primeira turma do... Que era o que foi? 89, cara. 89. Desde 89, dá 9. É um exemplo. E aí, dá para colocar aquelas plaquinhas em cinza, né? Patrimônio. Para uma estátua. A pedra fundamental. Isso melhorou bem depois que... Eu falava que... Quando você entregava... Quando você fazia a lista de exercícios, só tinha alfabeto normal. Chegava até M. N, O. Hoje já está na letra E. Já está em gama, né? Já vai até gama. É o ômega. O latino é pouco. Ah, bom. Não vou atrapalhar aí. São seus futuros alunos. São seus futuros... Maravilha. Alunos orientados. Estamos em casa. Foi a impressão minha ou naquele mapa outro que estava mostrando a incidência lá, mostrava um pico na região sul do Brasil, sul do Rio Grande do Sul? É, ali perto. Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Ah, já é fora do Brasil. Não, é porque eu estou comparando com aqueles dados dos estados, entendeu? Eu achei que o Rio Grande do Sul ia aparecer. É porque já está um pouco fora ali. O Rio Grande do Sul está lá por décimo alguma coisa, décimo quinto. Está certo, é que a gente já está fora do Brasil. É porque também aqueles estados do norte ali tem... São mais na parte equatorial, né? Tem que ter estado o ano todo ali. E são aqueles sistemas... Os sistemas ali de baixo do Rio Grande do Sul são esses... SCM, SCM. Més escala. É, sistema que vai ter com Més escala. Més escala. Ok. Vou falar um pouquinho agora dos tipos de raios, né? Então, a gente tem os raios chamados intranuvens, que eles acontecem apenas na nuvem. Então, eles começam, como eu mostrei para vocês, e terminam na nuvem. Eles não tocam o solo. E eles são a maioria que acontecem na atmosfera, de 80% a 90%. E a gente tem os que tocam o solo. E eles podem tocar o solo de duas formas. Eles saem da nuvem e vão em direção ao solo, que são os descendentes. E eles podem sair do solo e ir em direção à nuvem, que são os ascendentes. Então, ali, os que tocam o solo são de 10% a 20% no total das descargas. Sendo que a maioria que toca o solo são os descendentes, 98%. Enquanto os ascendentes, eles são apenas 2%. Depois eu posso passar os slides para vocês, tá, gente? Se vocês quiserem essas informações, depois eu passo. E aí, vocês não precisam ficar anotando se não quiserem. E dentre esses raios, a gente tem os negativos, os positivos e os bipolares. Tanto para descendente, quanto para ascendente. Então, como eu havia dito para vocês, vai depender da carga líquida transferida para o solo. A maioria dos que tocam o solo são negativos, tá? Depois os positivos e, por último, os que acontecem são os bipolares. Os bipolares acontecem como? Uma das descargas é positiva e a outra negativa ou vice-versa, tá? Então, as descargas que compõem o raio, elas têm as duas polaridades. O intranuvem, que é a maioria. Então, eles começam e terminam na nuvem. Por essa razão, eles não tocam o solo. E a gente consegue enxergar esse raio só quando eles escapam da nuvem. Então, no interior, quando eles estão lá dentro, a gente consegue enxergar só o relâmpago. E aí, quando eles saem do interior da nuvem, a gente consegue enxergar o canal do raio mesmo. Tocam o solo, os descendentes negativos. Então, aqui a gente tem, basicamente, o processo de conexão com o solo. Depois que eles se formam lá no interior da nuvem, que eu mostrei para vocês, eles vão sair, né, uma das polaridades, ela vai sair, a polaridade negativa, ela vai sair da nuvem, vai caminhar em direção ao solo, até que as estruturas que estão localizadas no solo, seja uma árvore, uma casa, um prédio, elas vão sentir, tá? Vão perceber que está descendo uma descarga e vão emitir esse líder ascendente aqui, que é uma pequena descarga também, que vai de encontro a essa que está descendo. Até que, por fim, acontece a conexão dessas duas descargas, e a gente chama essa conexão de descarga de retorno, tá? Pode ser que aconteça ali uma corrente nesse canal, ele ou pode terminar logo que acontece a descarga de retorno, ou pode ter uma corrente percorrendo esse canal, que a gente chama de corrente contínua, e esse canal é rompido. Caso aconteçam outros processos no interior da nuvem, que depois o Ivan vai falar com mais profundidade para vocês, chamados de líderes de recuo, eles podem retraçar o canal do raio e formar um líder contínuo, que a gente chama, é um segundo líder que vai descer pelo primeiro canal, e ocorrem descargas de retorno subsequentes, tá? Então, o raio é formado ou por uma única descarga, ele é simples, ou ele é formado por duas ou mais descargas, e no caso, ele é múltiplo. Esse daqui é um raio descendente negativo, ele foi registrado por meio de câmera de alta velocidade, tá? Só que ele está bem acelerado aqui, porque ele demora bastante quando a gente faz esses vídeos. Aqui, acho que tem... Aqui, aqui ele está um pouquinho mais lento. Então, são raios negativos. Se vocês observarem, a polaridade negativa, ela tem muitas ramificações, vocês conseguem ver, né? E aí, quando toca o solo, geralmente é uma só dessas ramificações que consegue alcançar o solo, e todas as outras, elas se recolhem nesse canal principal. Aqui a gente tem vários exemplos, né, de raios descendentes negativos. Esses daqui que eu havia mostrado, eles são feitos em câmeras de alta velocidade, e esse daqui é um exemplo de um raio descendente negativo filmado com uma câmera convencional, comum. Então, vocês conseguem também observar as descargas de retorno que acontecem nesse canal, tá? Alguma dúvida? Não? Então, geralmente a gente... Só mencionando, ali a gente não vê ramificação, porque como é câmera convencional, né, a gente já não vê essas ramificações daqui. Às vezes a gente consegue ver em um único quadro, assim, muito rápido, mas às vezes nem dá. Só quando separa também, né, o quadro. Então, só quando separa o quadro, se der tempo de a câmera pegar, né, porque normalmente não dá. Você só vê quando já tá... E, geralmente, pesa quanto? Um arquivo desse de um jeito de tempestade? De câmera de alta velocidade? É. Depende da câmera. É, depende da configuração, mas um exemplo. Esse da câmera que eu vou mostrar aqui, são 2 GB. E, geralmente, tudo é quanto? Uma filmagem? Se por 5 horas? Não, um segundo. Dois segundos se nasce... É, então, é uma filmagem por cada raio. Ela tem... Ah, tá. É, não é filmagem contínua, é filmagem só do momento. 2 GB, é porque a filmagem é em arquivo bruto, né, então não tem nenhum tipo de adição. 2 GB é o mínimo, assim, né, porque acho que a gente tá usando lá nos Estados Unidos, que é uma imagem com uma resolução bem maior, bastante 4 por segundo, dá 32 GB. 30 dias. Um raio com meio segundo. Um vídeo de meio segundo. Então, os HDs que a gente traz lá, HD de 8 TB. É, HD de 8 TB, a gente trouxe os raios lá. Cobre porque lá tem pouco raio, né, porque lá não dê zero. Mas se fosse raio daqui, não ia caber, não. Porque, realmente, é muito espaço. Por isso que a gente tem isso aqui. Isso aqui são justamente os nossos arquivos. Eu vinha pensando. E já tá enchendo. E já tá providenciando mais. E essa daqui, pessoal, é a primeira descarga, tá? É a primeira vez que ele toca o solo. Aqui não tem a descarga subsequência igual a gente consegue ver nesse segundo exemplo aqui, tá? É, mas subsequência não tem ramificação. É porque se a gente for colocar o vídeo completo, que a gente demora bastante. Ele é rápido, mas no câmara de alta velocidade, ele demora bastante. Então, só pra vocês verem mesmo as ramificações. E reparem que esses raios descendentes negativos, o que a gente sempre fala, né? Que a gente consegue quase determinar se ele é negativo ou positivo só olhando. Porque a gente fala que quando ele pisca, que é esse caso, ele geralmente é negativo, tá? Porque ele tem mais de duas descargas de retorno ali. Na maioria dos casos. E quando a gente vê ele durante muito tempo conectado, a gente pode dizer que ele é um positivo. E sem muita ramificação, né? Quando ele não pisca, e o positivo, ele tem umas coisas que eu vou mostrar pra vocês, que eles fazem uns desenhos no céu, né, Ramon? Muito bonito. Principalmente perto do solo, ele fica bem suave, assim mesmo. Não tem esses espaços. E aí a gente consegue falar, esse é positivo ou aquele é negativo. Bem legal. É, às vezes tem um positivo e depois do mesmo canal sai um negativo, aí tem o... Tá ali, bipolar. Bem, esse daqui é o positivo, tá? Então, por isso que a gente consegue falar, aquele ali é um negativo, esse daqui tá com cara de positivo. Então, olha que diferente é, então, o positivo. Enquanto o negativo, ele desce cheio de ramificação, toca o solo diversas vezes, o positivo, ele vem dançando na nuvem, ali na base da nuvem, e aqui ele tocou o solo, onde a câmera não consegue mais enxergar, tá? Mas ele tocou o solo, acontece a descarga de retorno, e ele ilumina inteiro o canal. Então, sempre que vocês verem um canal ali dançando na nuvem, e depois conectando diferente a um solo, você pode falar que é um positivo. Ainda tem os louvores que a gente consegue também. Não precisa nem ver, só em ouvir a gente já sabe também. É diferente também? É, é diferente. Alguns dá pra confundir, depende da distância, assim, mas a maioria dá pra separar, também pelo som. Então, algumas características, né, eles são menos ramificados, que os raios... Lá, tá vendo? Perto do solo, a gente dá uma vez que fica bem mais suave. Isso. Tá vendo? E ele também... Enfim... Dura bastante tempo ali. Eles ocorrem geralmente no final da tempestade, enquanto os negativos, eles estão ocorrendo ali no início da tempestade, às vezes nem tá chovendo e já tá acontecendo raios, né? Aqui, pelo menos, é comum... Isso. Eles estão acontecendo os negativos ali no início da tempestade, quando tem aquela pancada de chuva mais forte. E aí, quando a chuva cessa, aquela chuva mais forte cessa, acaba a tempestade, fica só as gotinhas de chuva, é que acontecem esses positivos. Então, a gente sempre fala, olha, pessoal, não é porque acabou a tempestade, acabou a chuva, que dá pra sair com segurança, porque não dá. É nessa hora que acontecem os piores raios, que são os positivos, tá? E eles geralmente tocam o solo uma única vez, diferentemente dos negativos. Por que você falou que são os piores? Porque eles têm uma corrente maior, eles ficam conectados por mais tempo, ali no solo, então estão transferindo mais carga, e se você for o ponto de contato, eu acho que... A gente vê que até depois, né? O canal fica visível por muito mais tempo. Isso. Não só ele, como depois ele fica lá, tem plano, vai sumindo aos poucos. Esse daqui é um... E também perigoso, porque você acha que já acabou, né? Só tá aquela garoa, às vezes passa 20 minutos sem raio nenhum, e vai e sai ele. Então, os raios positivos são negativos, e os negativos são mais positivos. É, acho que sim. É que você falou que são os piores, são os mais negativos. Ou seja, troca. Ó, vem confundir o pessoal aí. Pois é, sim. Da minha já deu. Já deu tinto, né? Já não sei se não sei mais. Agora, é só, o Diego, eu preciso de alguma coisa que a gente não tem descrito por aí. Você volta no canal do positivo, você está dizendo que a parte de baixo ali, ele é mais suave no sentido que em cima fica falando zigue-zague. Embaixo ele tem menos curva, menos... Quase sempre, quase sempre. Mais suave, eu não te entendi. É, mais suave. Menos... Tá. Tortuosidade. No caminho tem menos tortuosidade. Isso é uma coisa que até precisaria ver. Porque nos papers que a gente tem feito positivo, a gente nunca tem falado disso. Isso deve ter a ver com a aceleração do canal quando está se aproximando do solo, né? Pode ser, ou pode ser que enquanto ele está percorrendo a base da nuvem, há muitas irregularidades no campo elétrico. Então, ele vai para um lado, vai para o outro lado. A pressão também é menor, né? Também tem isso. E depois, quando ele já desce, o campo se torna mais uniforme. Mas é engraçado que é só para o positivo, né? Isso é estranho, porque o negativo, talvez pela quantidade de ramificação que ele tem, não dá para ver. É. Tá bom. Legal. Tanto que o negativo se conecta a dois cantos, bem próximos do solo, justamente por causa da tortuosidade dele, que permite-se dividir mesmo, já passa no solo. Já passa no solo e ainda consegue formar um outro canto. Enquanto... Coisas a se estudar, tá vendo aí? Sempre tem coisas para a gente estudar. Sempre tem. Sempre tem. Enquanto naquela filmagem a gente viu várias descargas subsequentes, né? De um negativo. Aqui a gente consegue ver uma descarga de um positivo, que ela é única também na filmagem comum. Depois tem... Quando terminar aqui o apresentar, também mostra uns exemplos também. Foto e vídeo. Isso. O Ramon tem muita coisa para mostrar para vocês. E os ascendentes, que também são os que tocam o solo, mas que são os que sobem, que vão do solo em direção à nuvem. Então, de onde essas descargas elas saem? A gente não vê um raio ascendente saindo dali do poste da esquina. A gente não vê no nosso prédio saindo um raio ascendente. Não é assim que funciona com os raios ascendentes. Esses raios, eles partem de estruturas muito altas, como, por exemplo, as turbinas eólicas, torres de comunicação, como no caso do Pico do Jaraguá, que a gente manteve uma campanha lá durante muitos anos para adquirir esse tipo de descarga. Ou arranha-céus, né? Como no caso da Avenida Paulista também, que tem vários edifícios altos, então dali também podem partir raios ascendentes. Então, esses raios ascendentes, eles saem do solo e vão em direção às nuvens. Não é montagem, tá? É, isso não é montagem, pessoal. É muito raro, mas não é montagem. É do Pecos Hank, que ele tem um canal no YouTube muito bom, eu recomendo ele para vocês. Então, aqui ele conseguiu filmar uma usina eólica, um parque eólico, com várias descargas ascendentes partindo dessas turbinas eólicas. Então, você tem sempre uma descarga acontecendo no próximo ali desse local e essas estruturas altas, elas vão emitir uma descarga respondendo a essa descarga anterior em direção à nuvem. É tão positivo lá. É um pouco mais complexo, mas... É isso que eu ia perguntar. São todos positivos ou não? Essas são negativas. Geralmente, quase todos são negativos. Isso, é que o ascendente é um pouquinho mais complicado. É isso. O canal dele que sobe é positivo, só que a carga que desce para o solo é negativa. Então, a gente chama ele de raio ascendente negativo. Confere, professor. É isso mesmo. Porque o que a gente conta é o que chega no solo. Mostra o positivo. Porque a referência da gente é da nuvem para o solo, como os descendentes. Como nesse caso. Aqui, olha. Mas, por exemplo, se for o ascendente que não tem corrente de cargas subsecretas. Aqui na parte de trás. Sim. É isso que eu ia falar também, na parte de trás, lá no cantinho. Dá para ver? Deixa eu voltar aqui o vídeo. Aqui na parte de trás, está vendo o clarão? E aqui você tem a conexão de um positivo, está vendo? Quando ele conecta, aí sobram os outros. Isso. Por quê? Porque o positivo está ali conectado, enquanto o positivo está no solo. Lembra que a ramificação negativa dele está na nuvem? Então, essa ramificação, ela está passando ali em cima da nuvem, em cima da nuvem, não. No interior da nuvem, que está em cima dessas turbinas eólicas, e ali vai ter uma diferença de campo elétrico, e essas descargas, elas vão ocorrer dessas turbinas, ou prédios, ou outros locais muito altos. É basicamente isso que acontece. Enquanto o positivo está ali conectado no solo, o negativo está ramificado na nuvem, e os raios vão subir em direção a essa nuvem. Porque quando o positivo toca o solo, ele joga a carga negativa dentro da nuvem. E aí, das turbinas, sai uma descarga positiva em direção a essa negativa. Tudo negativo atrai positivo. Isso. Joga negativo dentro da nuvem. O positivo sai da... E aí, esse positivo alcança a nuvem, e as cargas negativas voltam por esse positivo, e por isso que ele é chamado de ascendente negativo. e toca o solo, e é um pouquinho complexo. Mas é... É, primeira vez que escuta, mas mais complicado. Mas, no fundo, você tem elétrons, o positivo toca o solo, e tem elétrons que são jogados para dentro da nuvem, que é a transferência de carga positiva, elétrons do solo. E a espalha, isso é uma rede de carga negativa na base da nuvem, por causa do raio positivo que aparece antes. E aí, dá... De cada turbina sai uma carga positiva, atraída por essa quantidade enorme de carga negativa, que o positivo consegue jogar dentro da nuvem. Então, é como se fosse uma corrente, que, como dizem, você tem um negativo subindo, então, tem uma corrente que desce aqui. Corrente que desce aqui, corrente que sobe aqui. é como se fosse um ciclo, um circuito. É... Muito interessante isso. A gente fez um... Um... Algum... É... Do fruto desse trabalho do Ásia do Pico de Jaraguá, que a gente ficou quase 11 anos, a gente fez um paper explicando... Foi a tese da Karina Schumann, um paper explicando esse processo, de como é que os... Os raios ascendentes são iniciados, são induzidos, de um outro raio. Então, é raio que gera raio. Um raio prévio que provoca um desbalanceamento tão grande na nuvem que gera um outro raio que só é de tipo ascendente. Existe raio ascendente sem uma descarga prévia? Existe, mas é mais rápido. A carga é semelhante? Porque a forma que foi explicada é entender que o raio inicial é o resultado da soma de todos os raios subsequentes. Como é que é? Porque você tem o primeiro raio, certo? Aqui, você fala? Nesse caso, é o primeiro raio. Nesse primeiro raio, eu tenho desbalanceamento de carga, certo? E depois vai ser rebalanceado novamente. Pelos ascendentes, exatamente. Então, quer dizer que a soma de todos os ascendentes, em tese, é igual à carga do primeiro raio? Eu não sei se dá para dizer que é igual, mas é uma resposta ao desbalanceamento que eu vi na nuvem. É muito dinâmico esse processo para dizer, para fazer contas, vamos dizer assim, nunca ninguém fez, né? Uma averiguação de... Seria quase impossível. Teria que ter medidores de correntes em todos os locais onde saem ou acenderem. Tem uma coisa aí. A maioria deles não chega a conectar na nuvem, então não tem aquela descarga subsequente. Então, muitos deles são... Acho que 50%, quantos por cento dos raios ascendentes tem... Não tem descarga subsequente. Descarga subsequente, acho que... Talvez seja, acho que seja, eu não lembro agora, mas acho que é 50% deles, eles só têm essa descarga para cima, positiva, que vai até a nuvem e se dissipa. Metade deles pode ter algum processo que desenvolva um return stroke subsequente, uma descarga subsequente a essa que iniciou, formou o canal. Forma o caminho, mas nada acontece. Morre por aí. A maioria. Um pouco. 50%, 60%. Tudo isso é um campo muito recente, né? Até... Eu falo de papers aí de 2017, 2015, são coisas de 5, 6 anos atrás. É, tem muita coisa aberta. Não é. Eu, quando eu fiz o meu mestrado, doutorado, já faz um tempo, não é? É no 97 que eu terminei, não sabia o que vocês estão ouvindo aqui. Nada disso existe. Eu terminei o doutorado sem saber. 10% do que vocês estão ouvindo. Não tinha filmado com câmera de alta velocidade aí? Não tinha. Só começou... No Brasil? É, só começou a filmar em alta velocidade em 2003 a gente começou. E eu lembro até hoje, né, que foi o primeiro raio que eu apresentei num congresso filmado com câmera de alta velocidade. Foi assim, né, o pessoal ficou de queixo caído, né? Nossa, um raio em câmera lenta. Ninguém usava isso. A gente começou aqui no INPE em 2003, faz 20 anos. A gente, em 20 anos, a gente usou a primeira vez uma câmera filmando raio em câmera lenta. Ou seja, ninguém conhecia muito os processos. Era tudo... Usava muito o campo elétrico para medir o raio, usava muito o detector e tal. Mas câmeras... Eu lembro que a principal universidade, que tinha uma tradição enorme em estudo de raios, que é a Universidade do Arizona, eles estavam usando a câmera normal, essa câmera normal aí. 60 quadros. Eles usavam 30 quadros por segundo, a câmera normal. É porque eles entrelaçam e viram 60. Isso, exatamente, eles entrelaçavam. É isso que eles usavam. Então, quando eu cheguei com mil imagens por segundo, nossa, foi um auê, né, nos congressos e tal. E eu lembro até hoje de um cara que era o Vladislav Mazzu, que era uma autoridade, assim, que ele falou, ah, você não vai conseguir fazer muita coisa com a câmera rápida. Ele falou, deu um balde de água fria, assim, logo no início. Não vai fazer muita física, não. Depois ele meio que se arrependeu do que ele falou, naquela... E usou muito das nossas imagens também. Para ver o quanto que a gente é referência desde essa época. É, então, desde essa época, como a gente... E a gente começou a sair um pouquinho na frente, com a câmera rápida, porque veio um rapaz, numa campanha que a gente fez de raio induzido por foguetes, em 2000, veio um rapaz da Hidro-Québec, lá do Canadá, com uma câmera dessa, porque ele queria ver se o para-raio lá, francês, emitia uma descarga antes dos outros e tal. Seria melhor que os outros. Então, ele trouxe. Só que nada aconteceu e ele começou a filmar um raio lá, em Cachoeira Paulista, ali, por perto. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é... Pela primeira vez, estamos vendo um líder, imagina. Se via pela primeira vez, o raio saindo da nuvem, e chegando no solo, porque... Uma câmera normal, essa, você não vê... O líder saindo da nuvem, se ramificando, isso aí que... Virou, virou, né... Carne e vaca, o pessoal fala, né? Foi coisa muito comum. A gente estava vendo pela primeira vez na câmera desse cara, o Carl Potten, até hoje, o Congressman, um raio saindo da nuvem e se propagando em direção ao solo. Isso foi em 2000. Ou seja, faz 23 anos. E aí, a partir, então, houve um negócio. E era mil quadros, né? Mil quadros. A gente trabalha com 40 mil, dependendo do foco, até 300, 400 mil. Então, naquela época, era novidade. Então, houve, assim, nos últimos 20 anos, um desenvolvimento na física do raio enorme. Não só por isso, mas outros instrumentos surgiram também, como o LMA, que é o... Eles pegam a radiação do raio, que o raio, quando ele se propaga, ele emite radiação VHR. Então, se põe várias antenas, e aí, pelo tempo de chegada, eles conseguem, com o processamento computacional mais pesado, então, eles conseguem mapear na nuvem inteira por onde o raio passou em 3D. Em termos de... Então, é uma ferramenta fantástica. Aí, você junta isso com câmera rápida e tal. Hoje em dia, você tem uma instrumentação muito melhor, né? E ainda vão surgindo algumas outras. Agora, surgiu um outro aí, que também usa mesmo princípio, só com mais definição, com mais capacidade, né? Eu acho que antes... O LMA, ele usa a amostragem de 80 microsegundos, entre uma amostragem e outra. Hoje, as pessoas estão usando microsegundos. Então, é... Evoluir com a tecnologia. O estudo dos vários evoluiu muito com a tecnologia. Nossa, é interessante mencionar que esse para-raio do cara falhou. O raio caiu na estrutura. Exatamente. Poucos metros para-raio do cara. O cara gastou uma grana enorme. Gastou dinheiro. Procurou que o negócio não funciona. Talvez os funcionários estão repelindo, né? O que acontece, quando você se mete com os pessoal da área comercial, é complicado. Porque eles vieram aqui, pagaram durante vários anos, acho que uns cinco anos, dois franceses, que ficavam aqui durante o verão inteiro em Cachoeira Paulista, morando no hotel lá. Iam todo dia para Cachoeira Paulista, não sei se já foram lá no INPE de Cachoeira Paulista, tinha lá, mas estava um contêiner para eles ficarem dentro, para se proteger do raio, que o foguete disparasse. Eles ficaram vários anos lá e nunca conseguiam fazer o raio cair no para-raio deles. Que eles queriam vender. Só que terminou a campanha, depois de vários anos, e ainda hoje, eles põem no folheto deles uma foto de um raio visto de longe, que foi eu que tirei, inclusive, eu estava a um quilômetro, eu tirei uma foto do raio descendo e atingindo ali a base onde eles estavam fazendo os testes. E eles põem no folheto deles como testado no INPE, no para-raio. O para-raio foi testado no INPE. Foi testado no INPE. Só que, pela foto, você não consegue enxergar que não caiu no para-raio dele. Então, eles dão um nó em cuidado. Como para o fotógrafo, né? É, eles fazem a propaganda do jeito que deu certo, não deu certo, eles fazem a propaganda dele. Dão um jeito. Só uma perguntinha rápida, as paletas aí são danificadas ou não? Essa daí, quem sabe, é a tarde, professor. A tarde que é... Você vai falar um pouquinho disso, né? A especialista. Ela vai falar. Ela comenta depois, né? Mas sim, em princípio, sim. Às vezes pega fogo, entendeu? É. Porque ela é isolante. É. É isolante. É bem... Tem um condutor... Como ele passa muito tempo ali, né, o acidente... Tem um condutor de para-raio, mas... acho que a tarde vai... Como ele passa muito tempo ali conectado, entendeu? Então aquece muito, às vezes derrete, pega fogo e destrói a torre. Puxa. Já passaram 52 minutos desde o começo. Ah, então eu vou me dar uma aceleradinha, porque a tarde e o Ramon ainda vão falar também. Obrigado. Bem, então esse daqui é um vídeo, como a gente estava vendo, de uma câmera convencional, tá? Claro que ele parou ali em alguns quadros, mas aquilo lá é uma câmera convencional que filmou aquele evento. Isso daqui é um raio ascendente, filmado com as nossas câmeras especiais, partindo de uma torre lá no Pico do Jaraguá. Então vocês conseguem ver ele caminhando, né, em direção à nuvem, e logo depois ele começa a se ramificar, e outros processos físicos acontecem ali, os líderes de recuo, que depois o Ipão vai falar com mais calma pra vocês. Mas basicamente é assim que esse raio está se propagando em direção à nuvem, visto por meio de câmera rápida, tá? Eles também, como eu falei, podem ser positivos ou negativos, vai depender da polaridade da carga que eles estão transferindo pro Sol. E aqui também a gente tem duas ramificações positivas em direção à nuvem, a anterior e essa, só que esse raio ascendente, por essa razão, é classificado como negativo. Vou falar um pouquinho dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Então, aqui a gente tem um exemplo de proteção. Na verdade, era pra estar só esse lado, tá, pessoal? Esse daqui não, mas o slide, como ele está na nuvem, ele puxou tudo. Então, aqui, o sistema de proteção, ele é composto por um para-raios, que é o que a gente sempre enxerga lá no topo dos edifícios, ou no... em alguns casos também, em alguns postes. Esse daqui é o para-raio, é ele que é responsável por captar essa descarga, e ele vai transferir a corrente do raio pelo sistema condutor, que ele é passado aqui por fora, tá? Ele é ligado nesse para-raio, ele vai passar por fora da estrutura, da residência, aqui no caso, e ele vai transmitir, vai transferir toda essa corrente para o sistema de aterramento que está no solo. E essa corrente, ela vai ser dissipada, certo? Então, é basicamente assim que funciona o sistema de proteção. E o porquê que esses sistemas de proteção, eles são tão importantes, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma conexão lateral, embora ela tenha sido captada ali pelo sistema ao redor do prédio, que foi o caso, né? Esse daqui é um exemplo que não conectou lá no para-raio, que seria o caso. Se o para-raio está lá em cima, ele está mais alto, ele teria que estar emitindo essa descarga para conectar, mas nesse caso aqui aconteceu uma conexão lateral. E o que pode acontecer, né? Se ele não cair no lugar certo? O que pode acontecer? As rupturas do concreto, que foi o caso aqui nesse prédio. Pode acontecer o derretimento de hastes metálicas ou ainda a queima de circuito de distribuição. Tudo por conta de um sistema de aterramento não muito bem, sistema de proteção não muito bem instalado, certo? Tem uma história que o carro é o lugar mais seguro para você estar em tempestade de raio. É verdade? É verdade. Ele não me pareceu muito seguro com as fotos que eu vi. Se você ficar com as mãos nas portas, o carro ficou meio destruído. Eu fiquei, bichinho. É, porque às vezes acontece de ele entrar, de o raio entrar pela antena do carro e aí acaba queimando ali e pode derreter, mas assim, é muito raro. Mas no máximo acontece com o carro, com a pessoa, não acontece nada. É, o que o café se segura aí, tá... Não existe nada 100% de segura em termos de carro. mesmo carro. Acho que seguro assim seria um abrigo como a gente está aqui que tivesse vários andares para o raio não atingir exatamente aqui. Aí, aí, é seguro. Meu primo me questionou no espaço aqui. O Zé, o Zé, você está tornando difícil, mas explica aí o que aconteceu com esse carro. Acho que foi o pneu que a isolante explodiu, mas então era para ser só isso, pelo meu conhecimento. Esse caso ocorreu aí a foto do raio. Acho que é daquela ranja, né? É, que foi... Lado de Goiás. É muito raro. Geralmente, desce pela carroceria dele, pela parte metálica, que vai para o chão. O pneu não faz menor diferença que um raio que já passou atravessou 2 quilômetros de ar, 10 centímetros de pneu não faz diferença. Não é por isso que o carro é seguro, que o carro é seguro. Mas você está involucrado, ou não diz assim, dentro de uma carcaça metálica. Então, o carro tem que ser metálico. Agora, pode acontecer sim, de antena, ou se está do rádio, alguma coisa assim, externa, permitir que parte da corrente entre. A pessoa sai ilesa desse evento aí. Mesmo, porque depois, mesmo que uma parte da corrente entrou pelo sistema lá, do rádio e tal, que provocou, claro, os fios da fiação não está prevista para aguentar correntes altas. Então, acaba tendo aquecimento, pode pegar fogo, mas a pessoa não vai receber a descarga do raio. Vai receber o sistema eletrônico do carro, pode receber uma parte da corrente. Mas é muito melhor assim do que estar fora do carro. Ou, com a janela aberta, com o bracinho de fora. é difícil dizer até que ponto você pode, não pode encostar. Porque, por exemplo, se você vai no museu de bosta, tem uma gaiola de falha, e os caras não encostam nada. na parte interna da carcaça, sem problema nenhum. Tem uma descarga ali que não é pequena, um gerador de bandeira. Só o barulho. Eu vi aquele negócio antes de o destaque. por exemplo, uma vez, no museu de bosta, ele sobe com aquela gaiola, ele está dentro da gaiola e está encostando. E a corrente está passando para o lado de fora. Alta frequência. Então, se você pode ou não pode estar com o braço para fora, melhor não. Mas, pode encostar na parte interna do metal? Pode. No vidro? Tudo é assim, é muito... É difícil. Categoricamente, que uma coisa não vai acontecer. Tem poucas amostras para a gente fazer uma estatística, vai dizer, pode ou não pode. Em que situações? A pessoa estava pegando duvido, como é que não vai saber? Você faz 100 testes, você faz o raio. É tudo assim, para raio, é assim, como é que eu vou saber se o para raio é melhor ou não? Tem que esperar... Vai cair raio naquele para raio, vamos dizer assim, uma vez por ano. Vamos às vezes, no mesmo prédio, você tem duas vezes por ano. Cai o raio naquele prédio, naquele para raio. Então, para você saber se um para raio é melhor que outro, você tem que esperar. 100 anos para você fazer uma estatística razoável. Então, por isso que é fácil prometer coisas que você não pode provar e que a pessoa também não pode desprovar, mas assim, dizer que não, que o seu para raio não funciona, porque já caíram oito raio, não vai cair oito raio naquele prédio, a menos que sejam oito anos, dez anos. Então, é uma coisa complicada testar a eficiência de um sistema de proteção. Existem experimentos assim, até com papers, mas raríssimos. Os caras puseram vinte para raios no topo de uma montanha e viram se a ponta do para raio sendo ponte aguda ou sendo uma bolinha de metasfera de metal qual que seria a situação de que ele é mais raios atingindo aquilo para faz uma ponta afiada ou faz uma ponta mais bombuda? Não chega a uma conclusão é difícil, precisa passar muitos anos para você ter uma conclusão. Então, tudo é assim, nada é 100% provado que sim, mas há situações que, mesmo sistema de proteção você pode chegar até um certo nível de proteção, nunca vai ser 100%. Pode melhorar. Finish? Finish. Não, calma aí. Ah, acabou? Finish aqui. Só esse slide. Slide. Bem, e além também desses danos materiais nas estruturas, podem acontecer alguns ferimentos nas pessoas por conta dessas descargas. então aqui a gente tem os cinco principais tipos de ferimentos e as frequências que eles acontecem durante uma tempestade. Então, a gente tem o primeiro que é a descarga direta que como o próprio nome diz é quando a descarga ela acerta a pessoa, tá? Ela acontece com uma frequência de 3 a 5%, ou seja, é baixa, relativamente baixa. Embora a gente ouça bastante casos aí de pessoas que foram atingidas, ela tem uma frequência mais baixa do que as outras. a gente também tem o ferimento por contato que também ele tem uma baixa frequência de 3 a 5% dos casos. Ele acontece quando você tá ali dentro de casa e você tá com o celular na mão ou tá com o telefone com o fio na mão e acontece uma descarga a corrente vai passar por esse material e vai entrar em contato com você e você vai sofrer algum tipo de ferimento. A gente também tem a descarga lateral que ela tem uma frequência muito maior de ocorrência porque as pessoas elas ainda continuam achando que se elas estão ao lado de uma superfície mais alta que elas elas vão se abrigar ali em meio à tempestade e vão estar protegidas muito pelo contrário. Isso acontece em árvores às vezes até em postes você tem ali uma cabine metálica cabine de jornal que você acha que do lado dela ali na coberturinha que ela tem do lado você vai estar se protegendo ou não vai estar porque o que vai acontecer para ela ser mais alta ela vai tomar a descarga a descarga principal só que ali essa descarga a corrente vai estar descendo e o que tiver ao redor vai entrar em contato e você vai sofrer um baita ferimento por conta disso. Eu acredito que eu tenho um vídeo aqui isso esse vídeo lá no canto olha a gente tem essas pessoas se abrigando numa árvore e aí não tem exemplo melhor do que esse tem que ser assim para poder provar infelizmente foi na Índia foi justamente nessa árvore que o raio atingiu tem a questão também de isolante o condutor e o raio prefere passar pela pessoa quando chega vai descendo pela árvore que chega contra a pessoa ele prefere passar pela pessoa isso e aí enfim isso é um exemplo do que pode acontecer deixa eu voltar para cá então é por isso que a gente sempre fala olha não se abrigue embaixo de árvore porque no local seguro por conta disso e essa é a descarga lateral nós temos também a tensão de passo que tem uma frequência maior também geralmente é o que acontece lá com as vaquinhas que estão pastando pode acontecer por contato também da cerca mas o mais frequente mesmo acredito que seja essa tensão de passo que ela está ali com as patinhas separadas cai uma descarga próxima essa corrente ela vai percorrer o sol vai encontrar a primeira patinha da vaquinha vai subir pelas patinhas vai passar pelo coração descer pela outra e ela vai morrer então é basicamente por isso que acontece esses fatos em grandes campos e temos também as tentativas de conexão que são essas mais novas que foram descobertas mais recentemente que são esses líderes lembra que eu falei lá no início pra vocês que quando uma descarga está descendo quem está no solo vai emitir uma descarga pra conectar se você estiver no solo e não estiver nada muito mais alto do que você essa descarga vai sair da sua cabeça do seu ombro e ela vai conectar se conectar vai dar a descarga direta que vai ser bem pior mas mesmo se ela não conecte com a descarga descendente a corrente que você gerou ela vai voltar pro seu corpo e quando ela voltar pro seu corpo você vai sofrer um tipo de ferimento eu também tenho um exemplo aqui pra mostrar pra vocês durante uma partida de futebol aconteceu uma descarga vocês vão ver o clarão e alguns jogadores eles caem no chão alguns já levantam logo em seguida mas outros eles permanecem no chão e vocês veem que eles estão com a mão na cabeça tem uns que estão tendo alguns espasmos tá o que pode ter acontecido aqui ao lado a gente tem essas descargas que elas saem dos topos de prédios elas podem sair como das árvores do solo elas saem e das pessoas então o que está acontecendo enquanto o raio está descendo os jogadores aqui eles estão emitindo essas descargas e aí como o raio conectou em um outro lugar essas descargas elas voltaram pra origem delas porque elas tem que pra algum lugar elas voltaram e na hora que elas voltam é tão rápido que você toma uma quantidade de corrente muito alta no seu corpo você acaba caindo e acontecem alguns efeitos como por exemplo esses espasmos que já foram publicados trabalhos em relação a isso que são os efeitos dessas descargas que tentam a conexão por isso pessoal que a gente sempre fala olha não fique em campo de futebol não fique em lugar exposto porque o raio negativo ele tem muita ramificação lembra? são muitas ramificações ele pode cair a não sei quantos metros de você até algumas 100 metros 100 metros que seja mas tem uma ramificação que está muito perto de você então sim você vai tentar conectar não conectou você vai sofrer um tipo de ferimento por tentativa de conexão às vezes se mostrar esses dois casos às vezes é contra intuitivo isso mesmo a gente conhece já já explicado para a gente várias vezes essa questão de não se proteger nas árvores mas é meio contra intuitivo e às vezes você se dá também num problema por exemplo às vezes você está num lugar naquele caso só tinha uma árvore ali estava um pouco isolada mas às vezes você está num lugar que tem várias árvores às vezes um pouco mais expressado mas você tem várias árvores e você tem um campo aberto para chegar na proteção o que é mais seguro? você sair correndo num lugar que você vai pegar um campo aberto ou você fica por ali torcendo para quem não pega na sua árvore ou próximo da sua árvore é uma coisa meio complicada é realmente a gente tem eu me peguei uma vez na sessão 10 eu não sabia eu correndo e sabia dessa história que não era bom ficar mas eu não sabia se compensava eu atravessar um trecho que era meio descampado e aí? o que você fez? aí eu fiquei lá esperando eu esperei acontecer alguma coisa quando teve uma descarga alguma coisa próxima eu não estava correndo exatamente ali a gente estava teve próxima eu peguei eu estava com a família eu peguei agora vamos vamos correr e vamos para lá isso é assim isso é uma situação assim sem saída recomendável assim dê uma descarga e aproveita e vai porque tem um tempo entre um e outro é muito difícil dar uma logo em seguida da outra eu faria a mesma coisa também se o local estava próximo se dava para correr a outra dúvida é corra agachado corra agachado eu vou passar vergonha mas pelo menos corre com o pezinho bem juntinho corre agachado as recomendações elas são legais mas assim tem vezes que você tiver na dúvida como é que você usa por exemplo você está naquela areia naquele lugar você está falando nossa agora chegou o que eu faço sim eu vou falar para eles como que acontece e talvez sirva para você também no caso retroactivo mas certo então pessoal primeira coisa como que você consegue se proteger procura um abrigo seguro uma casa uma loja se estiver no centro um quiosque de concreto se estiver numa praia enfim a gente recomenda sempre procurar abrigo em local seguro e quando estiver lá dentro ficar longe de equipamentos eletrônicos que estejam conectados a tomada porque eles também podem transmitir essa corrente mas caso você esteja igual o professor ali numa área descampada e não tem o que fazer a gente recomenda que vocês fiquem nessa posição 40 minutos assim vocês vão se agachar vão unir os calcanhares se casar com as pontas dos pés no chão vão tampar os ouvidos porque se você ficar com os calcanhares juntos acontece uma descarga próximo a corrente ela vai fluir só pelo seu pé ela não vai alcançar a maior parte do seu corpo então ela vai entrar por aqui e sair por aqui isso mesmo fique longe de possíveis condutores porque acontece de transmitir a corrente você vai tampar os ouvidos porque se acontecer uma descarga muito próxima a onda de choque do trovão ela pode sim danificar os estímpanos então é aconselhado que vocês tampem e vocês nunca devem deitar no chão tá porque se vocês deitarem no chão por mais que vocês estejam mais baixo possível acontece uma descarga próxima essa descarga vai passar por todo o corpo de vocês então né a corrente no solo então a gente recomenda que fique nessa posição a gente não os especialistas pode falar um professor da astrofísica falou que ele não seria mais seguro se você ficasse dando saltinho não sei se é verdade se é a diferença eu acho que ele deveria vir assistir a aula se a gente ficar nessa posição acho que já não aguenta 5 minutos nessa posição dando saltinho eu acho que o saltinho não é um eu acho pra ouvir alguém ficar na sua posição durante uma tempestade até passar eu acho que o saltinho olha se eu estiver lá no meio eu sei que eu vou dar uma cagada ou for consegue ou morre eu acho que esse negócio do saltinho é pra coincidir o momento que cai o raio com o momento que você está flutuando mas não dá tempo não dá tempo e outra coisa você subindo você subindo não vai vencer e você subindo tá ficando atraindo mais ainda não faz muito faz assim algo direcional ainda do pé é então igual o avião né bom algumas curiosidades o maior raio do mundo já ultrapassou o nosso ultrapassou o nosso daqui do demisfério sul ele aconteceu nos Estados Unidos no dia 29 de abril de 2020 ele teve uma extensão de cerca de 768 km sendo que o recorde anterior era nosso aqui do Brasil de 709 km tem um sistema parecido com esse agora acho que duas semanas atrás que se tiver um raio desse acho que ganha desse daí já se apareceu algum aí em abril 2003 já sabe o que foi um sistema muito muito grande então torcer maior do que o sudeste inteiro aqui no Brasil é isso é de 2020 quem sabe só que foi nessa mesma região aí é a soma de todas as ramificações assim é isso ou é a distância a extensão disso é a distância de um ponto a outro do ponto mais distante que no caso seria aquele do lado direito lá em cima qualquer do lado esquerdo os dois X ali eu tenho um X ali eu fiz eu estou olhando em cima a gente faz comparação com malha viária quando você faz malha viária aí você vai quanto que foi feito de asfalto não é o caso é a distância mesmo é a extensão isso não dá pra ver um canal principal aqui olha mas você vê as notificações mas você vê que tem um canal aqui só para os graus ali cada grau é 110 quilômetros ali você tem 2, 4, 6 mais um quase 7 7 tem 2 graus é e considerando a curva então dá 220 220 220 dá 660 mais um pouco aqui mais um pouco aqui vai dar isso aqui essa notícia vai dar mais aqui para atravessar o estado de São Paulo só que gente esses daqui são casos mais raros e eles não chegam a tocar o solo eles estão ali se desenvolvendo no interior da nuvem que são aqueles sistemas convertivos de mesoscala e por isso que eles se estendem dessa forma são casos menos frequentes e o raio com maior duração ou seja que durou mais tempo a gente ainda tem esse recorde aqui no hemisfério sul ele aconteceu em 4 de março de 2019 e ele teve uma duração de 16.7 milisseg... 16.7 segundos certo? então pensando como é que um raio dura 16 segundos durante 16 segundos ele ficou lá muita carga né muita carga na nuvem eu acho que o GLM somou ali alguma coisa outra curiosidade também são os eventos luminosos transientes os TLEs também são descargas atmosféricas só que elas acontecem na alta atmosfera então enquanto aqui a gente tem a nuvem de tempestade com os raios que a gente falou até agora acontecendo aqui na parte de baixo na parte superior dessas nuvens podem acontecer esses eventos luminosos transientes que são provenientes das descargas que tocam o Sol o Ramon ele pode falar um pouco mais disso pra vocês depois porque ele conhece um pouco mais sobre isso então se der tempo ou se vocês tiverem curiosidade podem perguntar pra ele é a principal ligação entre os raios e a geofísica espacial do resto dos estudos que é para a atmosfera que ali em cima já é a atmosfera então é a principal ligação entre a gente e a a ionosfera com esses eventos aí no Brasil o primeiro gigante que tinha de elf filmado foi o rapaz que filmou e o secundário também o secundário também? o secundário e o elf foi com coisa de dias de um para o outro agora mês passado o jato gigante já faz seis anos foi lá na Paraíba foi logo onde num lugar que tem bem pouco raio então como é que a gente sabe qual distância aproximada o raio está acontecendo da gente para a gente saber se é seguro sair para a gente saber se é seguro ficar usar o telefone enfim então basicamente a gente vai usar o relâmpago o clarão do raio a não ser que você consiga ver o canal mesmo você vai usar o relâmpago e vai começar a contar os segundos até você ouvir o trovão então você conta sei lá seis segundos você vai dividir esses segundos por três você ouviu o trovão você vai dividir por três e vai saber mais ou menos ali quantos quilômetros o raio está de você então você viu o relâmpago um, dois, três, quatro, cinco, seis ouviu o trovão divide por três ele está a mais ou menos dois quilômetros se quiser pode dividir por três, quatro, três também é mas pode dividir por três é, então o Ramon gosta de usar calculador na hora de não é só para ser que a pessoa quiser ser bem precisa porque esse três vem do trezentos mais ou menos trezentos metros por segundo que é a velocidade do som então a gente recomenda isso para você saber ah, eu gosto de fazer isso mesmo não estando dentro de casa porque eu acho legal então eu fico aqui, tá aqui o raio cai duas vezes no mesmo lugar sim, pessoal o raio pode acontecer duas vezes no mesmo lugar duas, dez, vinte, cinquenta editados fala, ah, o raio não cai cai sim tá então quanto maior a densidade de raios em local maior vai ser a probabilidade dele acontecer ele duas vezes no mesmo local ali mesmo atrás de vocês a gente tem os prédios que foram atingidos mais de uma vez é, tem dois por raios então essas imagens aí já provam aí dois raios e é o mesmo prédio tá aí a prova tá aí a gente não sabe a data ah, sim ah, mas nem precisa, né o ângulo dá pra ter um pouquinho mais de 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 a gente provar ali porque dá pra ver pelas posições ali dos quadradinhos ali da cobertura dá pra dá pra gente provar, né mas sim, mas cai a data não pode ser na mesma data acontecer não tem problema e às vezes perguntam, né pra gente por que que o raio ele muda de cor na verdade, pessoal o raio porque a gente consegue enxergar raio vermelho às vezes o raio tá branco às vezes tem até azulado por que que acontece isso não é o raio que muda de cor ele sempre tem a mesma tonalidade que é branco, né que é uma luz é o que acontece é a atmosfera ao redor dessa descarga elétrica que vai ter diferentes componentes e por isso que vai ter uma tonalidade diferente na hora que ele acontece tá, então não é o raio é a atmosfera que tá ao redor dessa descarga elétrica depende também da distância isso da distância também tá então não é o raio em si é o que tá ali na distância o que são fuguritos eu lembro que o professor perguntou isso na minha lista né, professor o que são fuguritos então depois que ele perguntou Marcelo ele tem um fugurito opa depois o traço que a gente vê nunca vi não nunca viu? não já cheguei atrás pra caçar já cheguei atrás foi pra curar um mas não cheio então um fugurito ele é uma porção de areia fundida por essa descarga que aconteceu então você tá numa praia acontece um raio ali uma descarga na areia essa corrente que vai entrar pela areia ali aquela porção é tão grande o calor lembra que ele é muito quente ele vai fundir aquela porção de areia e vai dar origem ao fugurito é sílica é sílica é sílica que forma o vidro quando passa muito calor bem e uma pergunta que sempre fazem pra gente é possível armazenar energia de um raio não pessoal não é possível armazenar energia de um raio até então a gente não tem nenhum equipamento nenhum instrumento que a gente consiga armazenar toda essa energia e por mais que a gente conseguisse é muito difícil determinar onde o raio vai cair então você tem o equipamento todo ali tá tudo equipado o raio demora pra cair duas vezes no mesmo lugar e ainda assim a energia que se armazena é pouca por mais que não pareça porque dura muito pouco tempo isso então a energia é intensa mas dura muito pouco a potência é grande a energia acaba sendo pequena porque a duração é então não nem se juntasse nem se pegasse todos os raios e desse pra guardar todos eles não valeria a pena e um avião pode cair ou ser atingido por um raio então pessoal na maioria dos casos o raio não atinge o avião é o avião que dá o start ali no raio ele que ele que gera o raio tá por conta dele estar passando num local onde tem muita carga certo o excel um campo elétrico muito alto ele vai partir ali da estrutura metálica desse avião uma polaridade positiva uma polaridade negativa e essa polaridade ela ou pode acontecer de tocar o solo ou ela pode terminar ali no raio no avião mesmo tá ela se inicia e termina ali como se fosse um intranuvel digamos mas é iniciado pelo avião mas pode sim acontecer de uma descarga atingir o avião e se essa descarga atingir ou se ele gerar uma descarga ele não vai cair porque ele tem toda uma estrutura preparada já pra suportar essa corrente essa descarga que tá acontecendo na estrutura dele algum foguete também isso é que o avião eu lembro que aconteceu no avião de uma atriz famosa no ano passado e ela teve que parar o avião e aí por isso que eu coloquei essa é porque às vezes acontece falha em algum componente embora tenha redundância às vezes acontece falha em algum componente e por segurança eles desviam e pousam os arrebites também as vezes queima algum sensor por exemplo alguns que os sensores todos eles são pelo menos duplicados mas se tem só um não tem nenhum então se queimar algum tipo de sensor ele já desvia já por segurança porque pode ser que queime um outro por algum outro motivo e aí é perigoso mas assim o máximo de danos é isso se queimar alguma coisa muito específica dentro do avião ou então dá algum danozinho na fuselagem coisa pequena isso grandeza é muito pior e existem raios em outros planetas sim pessoal já foram detectadas descargas elétricas semelhantes às que acontecem aqui em outros planetas como urano vênus júpiter e saturno certo bem era essa minha apresentação se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem perguntar a Kaja agora vai falar um pouco com vocês sobre algum raios e é isso espero que vocês tenham gostado tchau tchau tchau